E um importante espaço da cidade também foi atingido pelo temporal do fim de semana. Medicamentos e insumos foram perdidos depois que a água da chuva invadiu o GEPAS, grupo de pesquisa e assistência ao câncer infantil. Com toda essa situação, o atendimento está prejudicado. Dezenas de funcionários e voluntários fizeram mutirão para limpar o hospital, que foi alagado por conta da forte chuva que atingiu Sorocaba na madrugada de sábado. A Renata viu a notícia nas redes sociais e sentiu que precisava ajudar. Fiquei muito triste de ver aquela situação. Imagine eles chegarem na segunda-feira e não está nada preparado para eles. É um hospital. Então daí eu falei, não, eu vou. A Camila passou perto do hospital, viu a situação e se solidarizou. Eu tenho um filho também, então quando sempre toca, a gente pensa, pô, podia ser meu filho ou pode ser um dia, então eu resolvi vir ajudar. O andar térreo do hospital foi o mais afetado. E aqui na farmácia, centenas de medicamentos e insumos foram perdidos. Perdeu muitos medicamentos. A geladeira de quimioterápicos, nós perdemos todos os medicamentos psicotrópicos, tudo aquilo, remedinho para a dor dos pacientes. Segundo a diretora do hospital, as doações são muito bem-vindas nesse momento, mas faz um alerta para a população. Toda ajuda será muito bem-vinda no CNPJ do GEPAS. Então a gente precisa também ter essa preocupação agora de que a ajuda venha efetivamente para o hospital. Então nenhum grupo está autorizado a pedir nenhum tipo de recurso. Sempre ligar no GEPAS, 2101-6555, e aqui as pessoas vão saber como elas podem ajudar o hospital. Por videochamada com a direção do hospital, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prometeu ajuda para a unidade de saúde, que é referência no tratamento do câncer infantil. Primeiro, só para manifestar a minha solidariedade ao ponto de Sorocaba, ao GEPAS. Também já falei aí que está feito manga, pedir para ele fazer a decretação de emergência para que a gente possa trabalhar na elaboração de convênios, no repasso de recursos. E a nossa ideia é a gente ajudar o GEPAS, ajudar outras entidades também de saúde, hospital evangélico. Nós tivemos aí o muro caindo, o alagamento do primeiro andado do GEPAS, e a nossa ideia é ajudar vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.